Ó, porra, tu vem aqui me pedir ajuda sempre que tá na merda, mas quando tá numa boa, desaparece, não atende ninguém, só olha pra tu mesmo. Agora que fudeu a merda lá na delegacia, também tá difícil pra você, né? Aí você aparece, humilde, atenciosa, cheia de palavras bonitas, cheia de assunto. Por quê? Porque me considera sua amiga? Porra nenhuma! Turma, precisa de mim, precisa da nordestina, melhor, da paraibinha, da carne seca. Aqui pra tu, ó, ó. Deve ser triste mesmo. Você aí, ó, toda patricinha, chega alguém, sei lá, o menino lá da escola, todo bonitinho, filho de não sei quem, você tem que apresentar a migona aqui, ó. Sentada no meio fio, toda ferrada, mal vestida. Deve ser triste mesmo. Aí você, ó, passa a batida, ó, nem me conhece. E não é? E ainda fala. Aquela ali, ó, é uma fodida, uma pobre coitada. Não faz essa cara aí, não. De, ai, meu Deus, onde é que ela foi se meter? Se liga! Vou te contar uma coisa que eu descobri. A rua é sinistra, é suja, é barra pesada. Mas tem uma coisa que não tem em nenhum outro lugar. Aqui, eu não tenho que fingir nada. Aqui a gente só finge pra polícia. Por resto, eu sou o que sou. Ó, e dane-se. E desaparece da minha frente também. Vamos, porra! Vaza! E aí Obrigado.